Música Aqui é uma modelo de 2019 Aqui é uma modelo de 2020 É uma hora de passar pelo outro Com 200 palavras né Tem que falar agora? Já? Eu tô nervosa, acho que todos me perdem, né? Eu só tenho que agradecer por estar aqui. A bateria que eu já conheço, tô apaixonada. Muito obrigada por vocês terem me abraçado em forma de hoje. Muito obrigada. Vocês são muito importantes pra mim, tá? Muito obrigada. E eu perguntei como é presente ao meu marido. Eu perguntei como é presente, porque ele tá me ajudando, sempre tá me incentivando. Todos os meus amigos que estão aqui, vocês, cada um de vocês que estão aqui maravilhosos. Faça a rainha aqui! Até minha família, minha mãe, maravilhosa. Gente, eu vou me informar, vou te agradecer. Muito obrigada por todo o pensamento de pé. Eu tô emocionada, porque... Obrigada. E... Gente, eu gostaria de deixar registrado algumas palavras. A gente que acompanha o carnaval, a gente sabe o que o carnaval representa... Galera, a coroação da rainha de bateria, a Fernanda Passon. A gente sabe o que representa pra cada rainha que tá aqui. E hoje, nossa escola, vem acompanhando essa trajetória da Fernanda no carnaval. E o ponto X da questão foi o brilho, foi a vontade, foi a disponibilidade, foi a empatia com todas as pessoas que convivem ao lado dela, que nos fizeram reverenciar e hoje tê-la como nossa rainha. Então, Fernanda, eu quero te agradecer porque aquele convite da nossa escola seja muito bem-vinda, um reinado de muita paz, um reinado de muitas conquistas, um reinado de muitas alegrias. e venham todos prestigiar a nossa rainha, a nossa escola. Vamos falar de samba, vamos coroar, que eu acho que é isso que a gente tá precisando hoje. Salve a rainha, meu gente! Salve a rainha, a tua rua! Salve a rainha, meu gente! da praia, rainha da bateria, cadência da praia, do mestre Vinícius Seabra, a nossa rainha do carnaval 2020, Fernanda Passor, o palmeceira querida. A Bíblia do Carnaval 2020, Fernanda Passor, o palmeceira querida. A Bíblia do Carnaval 2020, Fernanda Passor, o palmeceira querida. A Bíblia do Carnaval 2020, Fernanda Passor, o palmeceira querida. A Bíblia do Carnaval 2020, Fernanda Passor, o palmeceira querida. Amém. 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 Amém.